Olá e bem-vindos a PrecioEvolumen.com para mais um resumo do Mini S&P. Vamos ver esta segunda-feira, 25 de Abril, com esta imagem de 2 minutos, onde temos o preço a cair desde o final da manhã, de uma forma canalizada e onde... Olá a todos e bem-vindos a PrecioEvolumen.com para mais um resumo do Mini S&P. Vamos ver esta segunda-feira, 25 de Abril, com esta imagem de 2 minutos, onde temos o preço desde o final da manhã a cair de uma forma canalizada e onde ao início da sessão o preço faz um toque na parte superior do canal, logo a procura retira-se, levando a que o preço se caia e venha visitar este suporte número 2, que estava marcado para esta segunda-feira. E a partir daí, vemos que o preço não tem intenção em cair. Isto porquê? Porque não se desloca com claridade, apesar de perfurar este suporte número 2. E logo aqui, durante todo este tempo, vão saindo volumes altos, o que demonstra que não há intenção de cair. Aqui também deveríamos ter atenção que, tendo em conta uma diretriz altista a nível diário que passa alguns por aqui, a zona é importante, tem suporte diário e, portanto, bem como desde a abertura do domingo à noite, se traçássemos um canal e, portanto, aqui por baixo, apareceria também a parte inferior do canal. Logo, o que vemos aqui são compras, apesar de o preço fazer um engano, mas com tanta rapidez que cai, com a mesma rapidez que dá-se a volta e supera todo este volume. Chega aqui ao suporte, saem algumas vendas. Estas vendas obrigam-o a corrigir durante uma boa parte da tarde, mas o que vemos é que o preço apoia-se na zona onde anteriormente teve volume, zona muito importante, e pouco a pouco vemos que a oferta sai de cena, levando a que o preço sai aqui já com intenção, venha, ao romper com intenção, vem, para-se onde iniciou a sessão e, com todo este volume, obrigou-o a fazer uma correção maior, num possível A, B e C. E onde podemos verificar que, ao aproximar-se novamente do suporte número 2, vão-se em volumes altos, indicando que vamos tendo compras e, depois, pouco a pouco, a oferta vai-se retirando, levando a que, já no final do dia, fizesse um novo movimento proporcional a este primeiro. Por hoje é tudo. É, como sempre, um prazer estar com todos vocês para preço e volume. Falou-lhes Nuno Freitas. Muito obrigado e vemos-nos no próximo vídeo.